O rei Felipe VI da Espanha, que faz uma visita de Estado à França, disse que não há sinais de sobreviventes na queda do avião de passageiros da empresa alemã Germanwings nos Alpes franceses. Diante do Palácio do Eliseu, ao lado da mulher Letizia e do presidente francês François Lund, Felipe disse que vai suspender a visita oficial devido ao acidente. Ele prestou condolências às famílias das vítimas e agradeceu ao governo francês pelas medidas tomadas após a tragédia. O presidente francês François Hollande afirmou que os motivos do acidente são desconhecidos, mas, segundo as primeiras informações, não há vítimas francesas entre os 150 mortos que seriam espanhóis, alemães e turcos. Hollande expressou sua solidariedade ao monarca, ao governo e ao povo espanhol, e que compreende a decisão de Felipe VI de cancelar a visita iniciada hoje ao país, ressaltando que os franceses estão muito vinculados à Espanha. O primeiro-ministro francês Manuel Valls afirmou ao sobrevoar o local da queda do avião da Germanwings, que não sobrou nada além de destroços e corpos. Estão no local cerca de 500 bombeiros e outros membros das equipes de resgate. Enquanto isso, na Espanha, o premier Mariano Rajoy se declarou consternado, nesta terça-feira, pela tragédia com o Airbus A320, e abriu um gabinete de crise pelo acidente com um avião na França. Em uma breve declaração à imprensa, Rajoy afirmou não poder confirmar o número de vítimas, várias das quais podem ser espanholas. O chefe do Executivo de Madrid falou por telefone com a chanceler alemã Angela Merkel e com o rei Felipe VI. Rajoy interrompeu, por sua vez, uma visita ao País Vasco, no norte do país, para retornar a Madrid. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel anunciou que irá na quarta à região do acidente. A mandatária disse que a queda do avião foi um choque e a Espanha, a Alemanha e o governo francês vão investigar em conjunto a queda da aeronave. Segundo Merkel, seguirão ainda hoje para a região o ministro das Relações Exteriores, Frank Walter Steinmeier e dos transportes Alexander Dobran. A chanceler também anunciou a criação de um gabinete de crise.